Modernizar para facilitar a mobilidade entre Cabo Verde e outros países do mundo está na mira do Instituto Camões. A instituição, que também está de olhos postos na cadeia de identificação e segurança, está a trabalhar com vista a combater fraude documental e de seres humanos em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Cabo Verde é um país aberto ao mundo por causa do turismo e da sua imigração. Entram e saem das ilhas milhares de pessoas. Esta dinâmica requer uma gestão criteriosa de informações, segurança na cadeia de identificação para evitar e combater fraude documental de seres humanos. O Instituto Camões, que montou um projeto de modernização e reforço da capacidade de controle, reuniu-se esta manhã na praia. O objetivo do projeto fundamentalmente é isso, melhorar a gestão destes documentos através de um apoio técnico, financiado pela União Europeia, executado por Camões e dando as parcerias muito importantes entre instituições caboverdianas que têm responsabilidade nesta área e instituições portuguesas que também são responsáveis por um lado português. A gestão de informação é extremamente importante, não é por acaso que escolheram Nozi, mas estão preparados para blackouts, já que fazem gestão de informações do tipo do que houve há bem pouco tempo, onde muitas informações essenciais foram perdidas. Este projeto contempla isso? Não, não contempla. Contempla um certo nível de segurança para a documentação em particular, mas não o controle da cibersegurança geral de Nozi. E evidentemente é um problema, é um desafio. Todos sabemos que aquele blackout que durou quase 3, 4 meses lá por dezembro de 2020 é um problema e uma questão que convida todo mundo a pensar melhor sobre a cibersegurança de Cabo Verde. O projeto não contempla isso. É responsabilidade fundamental de Cabo Verde, mas de Nozi em particular, mas a União Europeia está a intentar procurar formas de colaborar junto com o governo de Cabo Verde nessa área, porque houve um pedido da própria Nozi e nós somos cientes da importância desta matéria. Ainda não há uma decisão clara, mas esperamos poder encontrar e mobilizar os apoios necessários para que isso aconteça. O projeto começou há 3 anos e está orçado em cerca de 5 mil contos. A execução conta com a parceria de instituições nacionais, nomeadamente a Direção-Geral dos Registros e Notariado de Identificação, Polícia Nacional, Direção-Geral de Estrangeiros e Fronteiras, NOS, Imprensa Nacional e Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil.